Eu também, preciso muito. 11 horas e 52 minutos. Falei de propósito, gente, porque nos bastidores a gente conversa aqui com toda a produção, vai estar cheia de gente, tá um buchichinho aqui hoje que eu vou te dizer, viu, um buchicho. 11 horas e 52 minutos, hoje a gente não tem, excepcionalmente, nós não temos o nosso quadro, agora tô chique, mas eu tenho que falar de beleza, porque cuidar da beleza é fundamental. Por isso, Espaço Amanda, que eu sou apaixonada, diga-se de passagem, lá no Amazonas Shopping, está com promoções incríveis. Tem promoção pra você cuidar dos pés, manicure mais pedicure e pra hidratação, com hidratação, antirrachaduras com decreína, que eu adoro. 69 reais só, tem massagenzinha no pé, coloca lá o hidratante, rola no papel, fica uma delícia o pé, bem macio, viu? Fique com os pés bem hidratados lá no Espaço Amanda, do Amazonas Shopping, segundo piso. Beleza que te faz feliz. Marca a sua hora com 98406 9748. 98406 9748. Quero mandar um beijo, peixinho, coração explode, para a Sâmia. Beijo, peixinho, coração explode, para as meninas lá da ONU, que eu não posso dizer o nome de todo mundo, se não vou esquecer. Para o Fábio, tem que mandar beijo para o patrão, né? Para o Fábio, um grande beijo também para a dona Adri. O que é, garoto? Para o Gilmar, o Jonathan está pedindo beijo para o Gilmar, porque lá no Espaço Amanda tem uma área de barbearia para os meninos. Atenção quem usa barba aí, que vai entrar daqui a pouco, viu? Quem usa barba aí, que vai entrar daqui a pouco, tem uma barbearia lá no Espaço Amanda, que você é muito bem tratado, inclusive, tá? Então fica ligado aí, o Espaço Amanda é o must have, o que é de melhor em salão de beleza hoje. Tanto para homem, quanto para mulher. 11 horas e 53 minutos. Sabe qual é o dia melhor para você se arrumar? Aquele dia que você tem uma bagaceira para ir depois, né? E hoje tem bagaceira. Então você vai lá para o Espaço Amanda, você ajeita a linda e vai lá para o baú do rock. Vem para cá, Fernando Araújo. Vem para cá, DJ Cybernet. Olha aí do que eu estava falando. Olha aí, ó. Por exemplo, vou dizer para vocês, essa sobrancelha assim arrepiadinha já foi feita lá no Espaço Amanda. Fecha aqui na sobrancelha do Cybernet, olha aqui. Essa sobrancelha assim, isso é estilo forão do alemão. Isso aí não é qualquer sobrancelha. A minha é assim, só um lado. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. E aí, vai ter baú do rock hoje de novo? Hoje baú do rock especial para as mulheres, né? Completando aí já no final do mês, foi um mês dedicado especial para as mulheres. Hoje tem o especial Cranberries. Ah, eu adoro. Nós vamos homenagear Dolores, né? Que nos deixou recentemente. Então, não tinha sido feito nenhum especial ainda. Então, hoje o especial Cranberries, com a banda Rockaholics. Depois, a banda toca o rock normal. E detalhe, mulher não paga hoje à noite toda pista. A macharada também, né? No caso, até 21 horas, né? Que tem um happy hour. Não, a macharada paga até... Até 21 horas. 21 horas tem um happy hour, ninguém paga. Depois das 21 horas, homem paga e mulher não paga a pista a noite toda. Sem contar hoje que está uma super promoção de comida e bebida, e também quem usa aplicativo de transporte, qualquer tipo de aplicativo de transporte que puder provar que veio, o aplicativo também, ele ou o acompanhante também não paga a entrada. Porque o aplicativo tem lá o percurso, né? É só pra você ficar ligado, dá um print no percurso, ou mostra lá o histórico, comprova que você foi... Já está tocando Cranberries aí no fundo. Eu já ia pedir, viu? Tem um videozinho pra falar aí. Adoro Cranberries. Tem um videozinho aí? Vamos mostrar o vídeo rapidinho, por favor? Não? Olha, então só explicando aqui a situação do aplicativo. Você tem como mostrar. Faz um print, ou então mostra lá o percurso que você saiu de casa, que foi até o porão da Alemão com o aplicativo, que aí você também tem desconto, é isso? Também não paga? Não paga. Não paga pra entrar no aplicativo. Não paga no aplicativo. Não paga no show, isso, né? E o melhor de tudo, hoje é véspera de feriado, né? Entendeu? Vamos curtir o porão. Amanhã, hoje já tem muita gente aí que já não trabalhou hoje, né? Quem é funcionário público, a criançada tá em casa hoje curtindo com os pais, porque escolas também entraram em comportamento facultativo hoje. E amanhã tá todo mundo em casa, menos a gente porque a gente tá trabalhando amanhã, porque a gente adora mesmo trabalhar, e a gente precisa dar notícia pra você que tá em casa de folga, né? Ok? É, você também estará aqui. Você também estará aqui, Ricardo, tá? Porque graças a Deus que a gente tem trabalho pra trabalhar na Sexta-feira Santa. Graças a Deus. Então, como é que compra o chocolate do menino? Faz convite de novo pra todo mundo. Então, mais uma vez, hoje, a partir das 18 horas, começa o Happy Hour. De 18 às 21, homem e mulher não pagam pra entrar. Depois das 21, mulher não paga a noite toda, homem paga 15 pra pista, 30 pra área VIP. Cranberries especial com banda Rockaholics, Jay Fernando Araújo, Jay Cybernet. E tem também as convidadas. São várias garotas que tocam, que cantam em outras bandas, que serão convidadas hoje, porque é Cranberries e Elas. É um especial pras mulheres, pra gente encerrar muito bem aí o mês das mulheres. É, também vai ter o Happy Hour, né, com a banda Black Trio, né, que vai até umas 21 e 30. Aham. E vai ter... Você só tá querendo que tu olhe pra ali, ó. Ah, isso aí, agora, ali. Isso, olha ali. Pronto, vai. E também vai ter várias participações das meninas que vão tocar lá, da Joyful Rock, que é uma das bandas que toca, da Black Sage também. E hoje promete ser uma noite especialíssima. São festão. Agora sim o VT já tá pronto, vamos dar uma olhadinha. Roda pra mim. Março é um mês dedicado às mulheres. E dia 29 de março, véspera de feriado, tem baú do rock especial, Cranberries e Elas, no porão do alemão. Banda Rock Erolix fazendo um super show. E mais, participação de Joyce Fernandes da Joyful Rock e vocais convidadas. Comandando os telões, os DJs Fernando Araújo e Cybernet. Sorteio de tatuagens do Tatu Clube. E mulher não paga a pista a noite toda. Baú do rock especial, Cranberries e Elas. Dia 29 de março, véspera de feriado, no porão do alemão. Informações 3239-2976. Apoio SBT em tempo. Muito show, baú do rock acontece sempre, uma vez por mês, sempre na última quinta do mês. Tá show, obrigada viu, Cranberries, por ter vindo mais uma vez. Muito obrigada, que você sempre dá esse apoio e espaço pra gente aqui. Vamos ver se você aparece também. Dessa vez, né minha, porque eu trabalho amanhã cedo, como é que a pessoa vai. Agora, lembrando que o Fernando, quando foi pegar o microfone, disse, eu quero o microfone que combine com a arte, eu quero o microfone lilás, tá aqui o microfone lilás do Fernando, entendeu? Porque aqui tudo é combinado, nada é por acaso. Só pra lembrar. Obrigada menino. Obrigado a você. De novo, viu? Obrigado. Estamos aqui sempre, tá? Obrigado. 11 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente segue com o programa e principalmente fazendo a nossa ronda policial. O homem foi alvejado com dois tiros em frente à pousada essencial em Manacapuru. A vítima chegou a conversar com o suspeito antes de receber os tiros. Ou seja, pode ter sido ali um acerto de contas, mas ninguém sabe ainda o motivo. O Célio Paiva que traz os detalhes pra gente. O Célio. A vítima, Ari Moreno da Cruz, havia saído de casa em uma motocicleta para assistir a uma partida de futebol com amigos, Márcia. Agora, segundo informações da Polícia Civil de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, há duas versões para o assassinato. A primeira é de que o comerciante foi abordado por um homem que ainda chegou a conversar com ele e logo em seguida disparou duas vezes contra a vítima. Depois disso, o suspeito ainda teria falado a seguinte frase. Isso é para você respeitar a família. E depois fugiu do local. A outra versão que foi repassada pelos familiares do Ari é que o comerciante tenha sido vítima de um latrocínio. O roubo seguido de morte. Porque, segundo informações dos familiares, o Ari foi abordado por dois homens que chegaram a conversar com ele e logo em seguida efetuaram aí pelo menos dois tiros contra o comerciante que ainda foi socorrido e levado até o hospital Lázaro Reis, em Manacapuru. Foi entubado e trazido para a capital, onde deu entrada no hospital. E pronto o socorro João Lúcio, mas não resistiu. E segundo os familiares, os criminosos fugiram, levando o relógio, o cordão e também o celular da vítima. A polícia civil de Manacapuru abriu um inquérito para investigar o assassinato. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Óbvio que a gente, quando noticia o crime, quando a polícia informa para a imprensa o crime, ela diz mais ou menos as características. E a gente vê no caso aqui do Ari, que esse crime tem duas características, mas quem vai definir realmente o motivo da morte dele vai ser a polícia. A polícia quando prender os envolvidos e com certeza vai prender, aí a polícia vai trazer para a gente quais foram os reais motivos. Porque se realmente existiu essa história dessa abordagem, essa conversa prévia e essa frase dita, o cordão, a carteira e o dinheiro foi uma consequência de outra morte e não latrocínio. 11 horas e 1 minuto durante esse período de Páscoa, o DETRAN, em parceria com outros órgãos reguladores, deve intensificar as fiscalizações das principais saídas da cidade. O número de agentes para a lei seca aumentou para poder inibir acidentes no feriado prolongado. Quem foi aí as principais saídas da cidade antes de entrar ao vivo lá da Delegacia Geral foi o Valdir Adriano. E ele conta para a gente como é que vai ser esse trabalho do DETRAN junto com esses outros órgãos. Valdir. É isso mesmo. A operação teve início por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira e deve se estender até a madrugada de segunda-feira, tanto aqui na Ponte Rio Negro, onde nós estamos, como também lá na barreira AM010, que dá acesso a outros municípios como Itacoatiara, Itapiranga e também Rio Preto da Eva. Para falar sobre esse caso, sobre essa operação que vai ser intensificada durante esse fim de semana, nós vamos conversar com o coordenador do NEOT, que é o Alfredo Jacaona. Como é que vai funcionar esse trabalho durante todo esse fim de semana, esse período de Páscoa? Esse período de Páscoa, nós estamos, pela determinação que o nosso diretor-geral deixou, é que nós passemos a fazer as abordagens com mais intensidade, principalmente em itens de segurança, licenciamento e IPVA. Itens de segurança principalmente porque a gente visa a preservação da vida. Agora nós temos batedores e o próprio pessoal do BATRAN, que faz parte do DETRAN, foram cedidos para dentro do DETRAN e eles nos auxiliam muito, principalmente os nossos batedores, que são aqueles que dão a segurança nas abordagens e que vão buscar também aqueles veículos que tentam fugir. Então eles têm nos dado uma, tem sido uma parceria muito profícua. A gente está vendo aqui que tem uma mesa ali só para ver se tem alguma irregularidade na documentação, como é que funciona também essa fiscalização com relação à documentação do veículo e também do motorismo. Nós temos um aplicativo que esse aplicativo, ele já nos fornece a situação toda do veículo, se o veículo está atrasado, se o veículo está em estado bom, se ele pode trafegar ou não. Então com isso nós damos um passo à frente. E aí o que acontece com isso? Naquela mesa que você está vendo ali já são os notificadores, as pessoas já vão receber essa multa que não está lá na área eletrônica, ele assina e o carro ou a motocicleta é retido e transportado para o nosso pátio. Pois é, está aí. Essa operação deve ser intensificada durante todo o fim de semana e também será intensificada também a operação lei seca para que minimize os acidentes em nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente está vendo aí que é muito importante que você não acabe com a sua folga, esse feriadão. Tem que ter a folga, está com a família no carro antes de chegar à barreira, fiscaliza tudo, olha tudo para prevenir acidentes. Ninguém quer que acidente de trânsito aconteça. A gente simplesmente assume o risco deles. Porque ninguém vai pegar o carro e vai querer bater com o carro em outro carro. Mas ao não atentar as regras de trânsito, a gente acaba assumindo o risco do acidente e pode acontecer. E aí é só choro depois. Então ninguém chorando nesse feriado. 12 horas e 4 minutos, a gente tem uma outra informação de trânsito para trazer para você. Um anel viário que vai ligar a estrada do Tarumã à Avenida José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do Detran na Zona Norte, começou a ser construído. A obra deve durar pelo menos ali uns 9 meses para poder ser parida, né? 9 meses, certo? Para poder ser parida. Inclusive a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Cipan. O trânsito já mudou ali na Torquato Tapajós. Atenção você que circula, que trafega por aquela área ali. Vamos acompanhar na reportagem de Fred Rocha. O trânsito no local já foi alterado. Quem vem da Avenida Arquiteto José Henriquez para a Torquato Tapajós pode vir à direita e seguir sentido à barreira, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e ir para o centro da cidade. A mudança principal é para acessar a estrada do Tarumã. O condutor vai precisar fazer o retorno próximo à barreira para aí sim voltar a Torquato e entrar na estrada do Tarumã. Quem vem do Tarumã para a Torquato pode vir à direita para seguir rumo ao centro da cidade, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e seguir sentido barreira. Agora, para passar direto do Tarumã para a José Henriquez, o motorista vai entrar à direita, fazer o retorno na Torquato, retornar e entrar à direita na Avenida José Henriquez. O restante do trânsito segue normal. Quem tem acesso ao Monte das Oliveiras e Cidade de Deus, nós vamos ter um trecho na Avenida de contra-fluxo. Então, os condutores têm que ficar atentos, nós vamos ter um pouco de retenção, em virtude dessa intervenção. Haja vista que, no outro sentido, a pista vai estar totalmente interditada. Teve panfletagem para os motoristas entenderem as mudanças. Aqui vai ser construído o Anel Viário Sul, que inclui também uma passagem de nível para ligar a estrada do Tarumã à Avenida Arquiteto José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do DETRAN. Quando tiver a obra toda pronta, essa sinalização daqui não vai mais existir. Então, a fluidez do carro vai ser muito grande. É uma obra muito complexa, porque nós temos algumas interferências, como vocês estão vendo, a parte de iluminação e a cigarros também passam por aqui. A construção do Anel Viário compreende também a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Sivan. A obra está orçada em 81 milhões de reais, mas a Secretaria de Estado de Infraestrutura já avisou que não vai ter tempo suficiente para concluí-la ainda neste mandato. Por isso, a finalização do Anel Viário Sul vai ficar para o próximo governo, já que os trabalhos por aqui devem durar cerca de nove meses. Aí a gente tem que tentar colaborar com o serviço, né? Nada de ficar irritado, estressado, porque quando tem obra em casa, a gente sabe que depois que acabar a obra, a casa vai ficar muito mais bonita, vai ficar muito mais prática e vai corrigir aqueles probleminhas que a gente vê na nossa casa. Então, com obras do poder público, é do mesmo jeito, acontece a mesma coisa. É uma obra que vai facilitar a vida de quem está no trânsito, de quem trafega por aquela área e a gente precisa ter paciência nesse momento de estamos em obra, né? Desculpe o transtorno, estamos em obra. Então, vamos manter a paciência e a calma no trânsito, principalmente na Torquada Tapajós, que às vezes tem um trânsito bem pesado, né? Um trânsito bem carregado e a gente precisa ter essa paciência. Fiz de semana que muita gente vai para o sítio, muita gente vai ali pelo Tarumã, muita gente vai para a vivenda e às vezes o caminho para poder ir para a vivenda, tanto a vivenda verde quanto a vivenda do Pontal, é por esse trecho aí da Torquada Tapajós, cortando ali por dentro para poder pegar o Tarumã e principalmente agora no feriado também que passa por ali. Esse trecho aí, só para você lembrar, esse trecho aí que está sendo testado é aquele trecho de um antigo café da Joelza, que depois fechou, né? E o café da Joelza, ele acabou fechando, parece que ele foi também desapropriado por causa dessa obra do poder público. 12 horas e 8 minutos, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer para você A saga dos professores segue caminhando, mas já houve aí uma contraproposta do governo do Estado que não se sabe ainda se os sindicatos envolvidos na greve aceitarão ou não. É daqui a pouquinho a gente discute isso, eu quero a sua ligação, já já a gente volta. E aí Legenda por Sônia Ruberti